É muito difícil ser casado com uma pessoa pública. As pessoas falam coisas, saem nos jornais, dá uma revolta muito grande, porque você sabe que é mentira. A gente pensa, será que não é melhor desistir, acabar de uma vez com isso, fazer outra coisa? Porque é muito desgaste, é muito sofrimento, é muita dor que vem junto com isso tudo. Nossa, das pessoas que a gente gosta, com quem a gente convive. Mas assim, eu acho que não tem como. É parte daquilo que a gente é, da sociedade, que a gente acredita que a gente é parte construindo essa mudança. Porque também a gente vê no dia a dia, nos lugares onde a gente vai, onde a gente trabalha, o retorno das pessoas com quem a gente trabalha. Volta e meia, eu chego em escolas e as pessoas falam assim para mim, nossa, eu fui sua estagiária, e aquilo que a gente fazia no barra escola, eu estou fazendo aqui na minha escola, eu continuo acreditando. Eu tenho um orgulho enorme, eu tenho muita admiração pelo meu marido. eu acho assim que, às vezes eu não sei como é que ele aguenta. Ele acredita muito no que ele faz, e eu acredito também muito no que ele faz. Então, para a gente é também um projeto de família, né? Na hora que as coisas acontecem, a gente está junto, né? A gente está junto e não é o trabalho dele, é parte da nossa vida.